Bom dia! Oi! Tudo bem? Tudo. Eu tava no quarto e lá o sinal não era muito bom. Ah! Ó, deixa eu só te pedir um minuto que eu vou pegar meu fone de ouvido pra gente falar melhor. Só um minutinho, tá bom? Você tá me ouvindo? Pronto! Cheguei! Voltei! 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 Ai! Tô com uma dorzinha de barriga até! Ai! Não fica! Somos só nós duas aqui! Ai! Coisa boa! Tinha certeza que tu ia me chamar. Tô tremendo! Daí tomei o café e fui lá rápido, né? Tirei pijama, me arrumei, botei um brinquinho e disse Ai! Hoje eu não me chamo! Ó, mas isso é o quê? A força do pensamento, sabia? Eu acho. Acredito muito. Em todas as frases que eu faço, eu sempre, nos letras, né? Eu busco isso, assim, de transmitir essa energia. Eu acho que isso dá muito certo. Bom, eu também. A gente é muito focado nisso. Bom, vamos começar. Conta pra gente quem você é, de onde você é, o que você faz. Vamos te conhecer. Eu te conheço, né? Eu sou Márcia. Rio Grande do Sul, bem no centro. E eu sou agrônoma. Mas, sou, fiz, né? A faculdade, mas já parei de exercer há muito tempo. E sou mãe de dois adolescentes, de 18, 15 anos. E sempre gostei da parte de arte, né? Mas, por uma... Assim, eu acho que a gente escolhe muito cedo a profissão. Fui pra agronomia. Gosto muito, curto. Mas, não tava... Daí, depois, parei de trabalhar no período das crianças pequenininhos, né? E daí, já não voltei no mercado de trabalho, né? E sempre procurando alguma coisa. E eu queria muito fazer parede. Daí que eu encontrei vocês. Quando meu filho era pequeno, eu cheguei a grafitar o quarto... Olha só. E fiz umas coisas assim. Que legal. Mas, eu procurava na internet por grafite. E não encontrava, não encontrava nada. Aí, o ano passado, eu encontrei vocês, foi pelo YouTube. E como é que você tá hoje? Então, daí eu, né? Fui, fiz o... Fui na escola de Lettering. E tô fazendo minhas vendas mais pra quadros, né? Mas eu queria... Ainda queria pegar mais parede, né? Essa semana, até... Tô fazendo um orçamento. Ó. Mas uma das... Já vou largar... Manda, é isso. Porque, nesse início, a gente se encanta com tudo. Então, eu agora passei pra treinar um pouco caligrafia mesmo. O Lettering digital. Então, assim, eu sinto que eu tô experimentando tudo. E fico com essa dúvida se eu preciso nichar mesmo, assim, tipo, me especializar numa... Numa dessas tantas áreas, assim, que a gente pode trabalhar. Tá. Você... A sua pergunta tá focada em... No que que eu... Se eu tenho que focar no que eu quero trabalhar. E aí, quando você elaborou a pergunta, você falou em caligrafia, né? Que você tá explorando outras coisas. A gente tá falando de duas coisas diferentes. A gente tá falando de estudo. E a gente tá falando de... De venda, né? De trabalho, de serviço. Então, assim, você já acabou de me falar. Eu trabalho com quadros. Eu trabalho com quadros. E quero trabalhar com paredes. Quando a gente... Aí, a minha primeira pergunta é... Qual que é o seu... O seu maior objetivo no mundo do Lettering? É pegar mais paredes. Você quer fazer paredes. Você quer ser uma artista de letra em paredes. Isso. Mas você também não quer deixar de pegar outras coisas, correto? É. Enquanto não tá vindo as paredes, eu tô exercitando lá com os quadros. Eu tô curtindo. Sim. Mas se... Vamos dizer que se... Vamos dizer que esse ano, a Márcia... Acho que você nem tinha falado o seu nome, né, Márcia? É. A Márcia... Vamos dizer que ao longo de 2021, a Márcia, ela tá pegando só parede, parede, parede. Você não gostaria de pegar mais nada além de parede. É isso? Não. Eu acho que eu vou... Não. Beleza. Sim. Tá. Então é isso. Assim, quando a gente nicha, quando a gente tem algum objetivo específico, quanto mais você direcionar a sua comunicação, quanto mais você entender o público que quer parede, mais as pessoas vão te... vão lembrar do seu nome como artista de lettering de paredes. Se você ficar fazendo e publicando, fazendo e publicando somente quadros, vão lembrar da Márcia somente por quadros. O cliente, pode ser, óbvio, que ele fale, Márcia, você faz uma parede? Mas, a gente tem que estar sempre inspirando, alimentando a mentalidade do cliente, a cabeça do cliente, para ele poder, inconscientemente, para ele poder lembrar que a Márcia também faz parede. Então, assim, óbvio que você tem que pegar trabalhos, até porque é um treino, é uma experiência, você quer isso para você também, você quer trabalhar com quadros, quer trabalhar com outras coisas, mas o seu foco é parede. Então, o seu, a sua divulgação, o seu portfólio, a sua experiência, tem que estar mais focado em parede do que outra coisa. Ah, mas Dani, eu ainda não tenho cliente de parede. Você tem uma parede de treino aí na sua casa? Tenho, tenho aí, que eu ia comentar isso. Eu posso seguir postando os quadros que estão chegando em encomendas, mas não parar de postar os treinos, né? Exatamente. Porque assim, só, segura aí, só um minutinho. Porque assim, quando você tem uma parede de treino, a sua criatividade é infinita. porque você pode, se você tem uma parede de treino, você pode pegar um giz, que a gente fica muito apegado aos marcadores permanentes, né? A Posca, a Pilot, a Molotov, mas não, faz que nem a gente, utiliza o giz. A gente tem, tinha, né? Agora a gente se mudou, mas já já vai ter uma parede de treino e o giz era o nosso material principal. E aí, o que a gente faz? Faz artes de, assim, pelo menos, antigamente era pelo menos uma vez por semana a gente tinha uma arte diferente na parede. Eu ia falar, faz uma arte diferente e faz pensando em temas de acordos com o cliente. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um lettering num restaurante. Você já pensou em fazer um lettering com um tema de pizzaria? Você já pensou em fazer um lettering com um tema focado em meio empresarial? Então, o que uma empresa poderia te pedir? Então, você vai criando um portfólio direcionado para clientes que podem te pedir paredes. Entendeu? Não só naquele, naquela, no cliente de residência, no cliente que quer para decorar a casa. Amplia esse leque de possibilidades de clientes. Então, comerciais, então tem, sei lá, café, pizzaria, padaria, açaí, tudo isso. Tem as empresas também que falam muito sobre valores, quais são os valores da empresa, qual é a missão da empresa. Hoje, eu vou criar aqui na minha parede um lettering como se eu estivesse fazendo um lettering para uma empresa com foco em recursos humanos. Aí, vai lá e dá uma pesquisada. O que é recursos humanos? O que eu posso ter numa parede de recursos humanos? Então, olha isso, você está treinando além da arte na parede, você está treinando uma pesquisa de briefing. E aí, você vai criando um portfólio focado em paredes. ninguém te pediu, mas você já tem ele. Então, assim, essa é uma das maiores dicas para quem quer fazer lettering em parede. Entendeu? Pegou? Peguei. Eu até já exercitei um pouco disso, porque, mas já faz mais algum tempo, eu acho que, tomara que esteja lá na minha página, eu fiz uma para pet shop. Isso. Um cachorrinho numa banheira e a outra meio de café, um café, inventei, botei um café que fosse da minha família, botei um café, Scheller, que é o meu sobrenome, e fiz isso, teve muito comentário, porque daí tive que explicar que o café não existia, que era um treino e aí já tinha gente dizendo, ah, eu já ia aqui, eu já estava querendo ir visitar o... Então, e aí a sua comunicação tem que ser exatamente essa, direcionar que, você já, né, criar essa inspiração, você já imaginou, você que é dono de não sei o quê, você que é dono de um café, você já imaginou poder ter uma parede como essa? Sim, sim. Entendeu? O que mais? Que dúvidas que você tem? Tá meio travando você, agora voltou. Eu já tenho alguns... 400 seguidores. E eu faço essa chamada para ação e muito poucos... Não, calma aí, que eu tô vendo se eu tô mudando aqui a minha... Você tá me ouvindo direitinho? Tá meio travado, não sei se voltou. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Márcia? Oi, galerinha! Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Deixa eu tentar aqui só mais uma vez. A Márcia tava travando. Bom, vou chamar outra pessoa se a Márcia voltar e a gente tira outra dúvida dela também. Beleza. Alguém quer fazer a consultoria ao vivo comigo aqui? Comenta. Eu quero, Dani! Vou chamar você pra gente tirar outra dúvida, tá, Márcia? Então, que ela apareceu aqui de novo. Vamos ver se tá travando ou não. Oi! Conseguimos! Vó, pronto! É, essas coisas da internet a minha não é muito boa. Diga, vamos lá. Ixi, meio me perdi agora. Acho que você tava falando do Instagram. Ah, sim. Que eu chamo pra ação e poucos me respondem. Tá. Mas tô entendendo. Eu não tô te ouvindo direito. Tá travando, Márcia. Fala de novo, por favor. Que eu chamo pra ação. O que que você chama pra ação? Não entendi. Faz sua pergunta toda de novo porque travou tudo. É, eu tento interagir com os meus seguidores, né? Mas eu também tenho muita... Não gosto de me expor também em vídeo, mas eu faço perguntas ali, enquete, esse tipo de coisa que eu tô comentando por aí. Mas poucos respondem, mas eu tô insistindo, né? Tá, mas você... Que tipo de conteúdo que você cria com os seus seguidores? Mesmo de caixinhas, assim, sugestões, o que que vocês querem ter aqui? Assim, poucos retornam, né? Respondem. E eu gostaria de... Eu não vou conseguir conversar com você, mas, Márcia, tá travando pra caramba. Infelizmente. Mas eu acho que uma a gente conseguiu resolver, né? E eu vou responder já já um pouco essa sua dúvida em relação à interação dos seus seguidores. E vou conseguir chamar mais uma pessoa também. Tá bom? Às vezes a internet é assim mesmo e aí acaba ficando ruim mesmo. Mas em relação à interação com os seguidores. Primeira coisa. Quem é que... Isso é uma... Desculpa, Márcia. Mas, ó, vamos lá. Isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar o seguinte. O Instagram, ele é uma rede social que a gente tem que realmente se relacionar. Porque a gente tá ali conversando com pessoas que estão, o quê? Afim de realmente adquirir o nosso conteúdo e possivelmente virar uma venda. Mas não é que todo mundo que tá ali tá querendo comprar ou está no momento de comprar, tá? A interação é exatamente isso. Você tem que criar conteúdo no seu feed. Você tem que fazer não somente chamadas pra ação. Como a Márcia falou, eu faço chamadas pra ação, mas ninguém interage comigo. Como eu falei em outra consultoria, você tem que criar histórias. Criar não, né? Contar histórias sobre o seu trabalho. Contar sobre o seu dia a dia. Intercalar isso com o seu profissional, com o seu pessoal, tá? Isso, fazer perguntas, isso tudo vai fazer com que as pessoas queiram se interessar pelo trabalho da Márcia. E eu tô falando aqui Márcia, mas é porque o arroba dela é Letras da Márcia. Essa é a marca dela, tá? Mas a gente também tem que ter esse lado pessoal com o profissional. Vamos chamar outra pessoa? Comentem aqui, gente. Quero falar com você, Dani. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. E aí? Fica tranquila. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Só estamos nós duas aqui. E aí? Qual que é o seu nome? De onde você fala? Então, meu nome é Michele. Eu tenho 27 anos. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo. E eu sou vizinha de vocês. Eu sou do Guarujá. Ah, que legal. E aí, Michele? Você já trabalha com Letrin? Então, eu comecei no finalzinho do ano passado a receber algumas encomendas. Eu comecei em outubro. Mas eu já tô treinando, praticando, estudando Letrin desde o início da pandemia. Ah, você começou o Letrin no início da pandemia. Isso. Começou a praticar. Começou a fazer aí na sua casa mesmo. E aí começaram a surgir algumas encomendas. Isso, exatamente. Aí eu realmente, como eu tava trabalhando, aí eu abri pras encomendas e comecei. O que você faz? De encomenda? Eu faço mais quadro. Mais quadrinho mesmo. E no que que eu posso te ajudar hoje? Então, esse ano eu tô na intenção de fazer produtos pra vender, né? A pronta entrega. E eu tenho muita dúvida de como começar, de se eu vendo por marketplace ou se é melhor eu abrir uma loja online minha mesmo. e é isso. Tá. Vamos lá. Então, você recebe encomendas e as suas encomendas são de trabalhos personalizados. Isso, personalizado. Tá. Por enquanto, você só fez quadros. E você... Que tipo de quadro que você fez? É quadro tamanho A4 mesmo. Tá. E eles têm moldura? Eles têm alguma frase? Isso, com moldura. Com frase, isso. Aí a cliente me manda a frase, eu faço a arte, mando pra ela pra ela aceitar e dar ok e aí eu finalizo a arte. Tá. A questão do... Do... Você tá pensando em criar uma linha de produtos de produtos a pronta entrega. Ou seja, em vez do cliente te pedir uma arte e você personaliza pra ele, você quer vender isso de uma maneira rápida. Isso, também, né? Também. São duas coisas. Tá. A primeira coisa, a gente já teve bastante experiência com isso também. A gente já teve uma linha de produtos e a primeira coisa que eu falo pra você é você identificar, você não fazer produtos que você acha que as pessoas gostam. Você primeiro vai ter que identificar esses produtos, quais produtos você... Perguntando mesmo pra sua audiência, perguntando pros seus clientes, fazendo uma pesquisa, o que eles gostariam de ter em casa. Porque, quando a gente fala, você quer ter mais do que quadros? Sim. Aí eu tô querendo fazer caneca, fazer... Então, exatamente isso. ...produtos. Primeiro fazer uma pesquisa pra, antes de você fazer essa produção em escala. Porque quando você faz um trabalho a pronta entrega, o ideal você vai ter ter um estoque. Você pode ter um estoque pequeno de 5, 10 produtos, você pode ter um estoque grande de 20, 30, 40, 50, até 100. Isso depende do seu crescimento. E esse estoque, muitas vezes, ele vai ficar parado. Porque, o que que acontece... É importante você ter um estoque, mas o que que acontece? As pessoas, muitas vezes, ela vai ver o teu trabalho e ela vai querer algo personalizado. Então, assim, eu acho que... É, eu pensei nisso também. É muito bom, porque um trabalho chama o outro. Nós já tivemos clientes que compraram o nosso produto a pronta entrega, depois voltaram porque queriam personalizar. E a gente já teve clientes que compraram o produto a pronta entrega personalizado e aí em outro momento que tem momentos de compra. em outro momento ele precisava de um produto personalizado. Então, assim, já tivemos alunos também que criaram uma linha de produtos, vamos dizer... Na verdade, não foi uma linha de produtos, mas teve uma aluna que no Dia das Mães do ano passado foi e fez cinco modelos de eco-bags, de letterings e eco-bags com frases prontas que ela achou que fosse vender para os clientes. É, essa minha dúvida também. Só que, o que que aconteceu? Ela não vendeu aquelas cinco, ela vendeu outras. Aquelas cinco foi como se fosse uma vitrine para as pessoas encomendarem. Então, primeira dica que eu te dou em relação à venda de produtos a pronta entrega é saber que esses produtos eles vão servir como uma vitrine, que eles podem ser que não vendam, mas eles vão te trazer outras vendas. Então, tomar cuidado com essa primeira quantidade de estoque. Fazer testes de se a sua audiência, se os seus clientes vão gostar desses produtos. Porque muitas vezes, por exemplo, vou fazer caneca. Caneca é uma coisa que todo mundo faz. Mas será que o seu cliente quer caneca? Entendi. Entendeu? Aí, você vai fazer para começar a perguntar no Instagram. Você pergunta no Instagram. Você tem contatos dos seus clientes, dos seus antigos clientes. Eles podem ser, se você tem e-mail, você manda um e-mail com uma pesquisa pedindo para ele responder, fazendo uma pesquisa. Se você tem um WhatsApp, você pede para ele te ajudar. E você pode ser muito sincera. Você fala, olha, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Michelle. Michelle. Oi. Aqui é a Michelle. Você comprou um quadro comigo. Eu estou aqui, estou crescendo a minha marca. Estou aumentando aqui o meu negócio. E aí, eu preciso da ajuda de vocês, principalmente, que foram os meus primeiros clientes. E eu queria saber, qual tipo de produto você gostaria de ter aí na sua casa? Ou qual produto você acha que seria bacana presentear alguém? Aí, você, em vez de pedir para a pessoa responder diretamente, você cria opções. para, entendeu? Ah, caneca, flama, e aí você vai entendendo. Isso é importante. Ah, fazer onde também? Nos seus stories. Ou então, verificar. E o que você pode fazer também? Pegar um, você não precisa criar um estoque enorme. Você faz uma, duas, que nem a nossa colega fez, como eu falei. Ela fez cinco aconbegs. nos produtos. Você pode fazer um, escolher o máximo de dois produtos. E fazer, e posta, e ver a receptividade das pessoas, entendeu? Então, vai fazendo aos poucos, não tenta criar uma linha de produtos muito grande. E em relação a outra dúvida que você tem também, a marketplace, ou uma loja online. Eu venderia em todos os lugares possíveis. É como se... Todo lugar é possível ter uma venda. Vai vender... A loja online, o que te possibilita? A você ter o shop aqui do Instagram. É. Quem que vai comprar do seu Instagram e da sua loja online? Quem te segue? Quem você divulga? Quando você põe no marketplace, por exemplo, você vai pôr no Elo 7 da vida. Tem uma porcentagem? Tem. Mas você sabe que quantas pessoas entram no Elo 7 sem conhecer a mistéria? Muitas. Então elas vão te conhecer através do Elo 7. Marketplace de Facebook. O que é a vantagem? Que são... É um outro público que você consegue ampliar ainda mais. Ah, lojas colaborativas. Eu não sei se tem aí no Guarujá, mas são lojas... Em São Paulo tem, aqui em Santos tem, que são lojas que eles alugam um pequeno espaço, um quadradinho para você expor os seus produtos. E aí fica... Isso é muito legal. Porque aí fica como se você tem uma porcentagem? A gente tem. Mas aquela loja ela está trabalhando para você. Outra coisa legal também é você deixar consignado em comércios. Por exemplo, se tem uma pet shop aí e você faz quatro quadrinhos com tema de pet shop. Oi, tudo bem? Eu queria deixar o meu... Esse aqui é o meu trabalho. Será que eu posso deixar para venda? Tantos por cento é seu, tantos por cento é meu. Se a pessoa topar, você está expondo o seu produto para um público diferente. As pessoas ficam muito presas no Instagram. E o Instagram, sim, ele é uma rede social, ele é um dos seus principais veículos de venda, de relacionamento, mas também tem que explorar outras possibilidades, entendeu? Sim. Inúmeras possibilidades. Eu queria, primeiro, começar a explorar enquanto eu estou treinando parede, né? que eu quero fazer em casa também para treinar. E eu acho que quando você tem essa... Eu acho essa ideia de ter trabalhos à pronta entrega, produtos à pronta entrega, muito boas. Eu recomendo todo mundo ter. Porque muitas pessoas chegavam para a gente e falavam, nossa, eu precisava de um presente para hoje. É. Sabe? Às vezes, tem essa demanda, existe essa demanda. Então, eu, se fosse você, começaria comprando alguns produtos, testando e mostrando para os seus clientes essa receptividade. Ah, a caneca é o que todo mundo mais quer. Ué, então, foca aí. Aí, depois disso, você faz uma produção maior da caneca, sabe? Você vai buscar fornecedores, fornecedores que produzam numa escala maior, você vai criar uma única arte e vai reproduzir essa arte, porque você sabe que aquela caneca tem uma certa demanda. Quando a gente começou, a gente fez três modelos de caneca. Duas brancas, com duas frases. Uma delas era essa aqui que está aqui por onde floresça. E uma outra que era preta, dentro era branco e por fora estava escrito primeiro o café, depois os planos. Ok. Dessas, a gente fez, acho que mais ou menos 30 unidades de cada um. Gente, sabe qual que vendeu mais? Qual que você acha que vendeu mais? A preta? A preta. Por quê? Porque tinha a ver com o café, porque ela era preta. E só que quando eu fiz, eu não tinha muito essa ideia, eu fiz mais das brancas. Então eu devia ter feito, eu fiz duas brancas e uma preta, eu devia ter feito dois modelos de preto e uma branca. Então você está entendendo? Então tudo é teste, vai acontecer isso com você também. Entendi. Entendeu? E aí, você quer que eu olhe o teu Instagram para a gente dar uma analisada? Era isso que eu ia falar, eu quero. Boa. Qual que é o teu arroba? É michelerocha.art Michele com I ou com E no final? Com E. Michele rocha. Ponto arte. Isso. Ó, gente, uma coisa que eu quero já falar da Michele, que me chamou a atenção, é a fotinho dela, gente. A fotinho dela está... Que eu troquei essa semana. A fotinho dela está chamando a atenção, por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Ó, esse aqui é o Instagram da Michele. Ó a fotinho dela, gente. Olha que legal. Vamos analisar de pertinho, porque é bom porque a gente inspira outras pessoas, Michele. Ó, ela está com uma roupa laranja, ela está com um fundo, com uma arte no fundo que tem tons de laranja e ela utilizou as cores da foto dela na paleta do Instagram dela. Isso já cria uma identidade. Isso aqui já cria uma marca. Isso é super importante, gente. Essa foto está ótima porque está super visível o seu rosto. Está legal que tem os materiaizinhos. Tem uma arte atrás que está dando esse colorido. E tem, ó, esse contorno em volta com uma das cores da sua paleta. E isso acaba te destacando das outras pessoas. O seu perfil acaba sendo destacado e isso é muito bom. Então, eu super indico também, gente. Ah, não gosto de colocar um contorno em volta. Não tem problema, mas está vendo que a foto dela está super, super destacada, super colorida. Eu adorei. Parabéns. Como é que estava antes? Antes estava a minha logo. Sua logo. E você acha... Quando que você trocou? Essa semana, na segunda-feira. Você ainda vai sentir, eu acho, uma interação maior. É, né? E no post dessa foto que foi quando eu contei tudo como começou, eu já percebi já que foi bastante. já. Então, é isso. Por quê? Por mais que a gente tenha... Todo mundo fala, tenho vergonha de aparecer. É, eu tenho. Por mais que a gente tenha essa vergonha, gente, quem aqui está no Instagram que não seja para se relacionar com as pessoas? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, essa coisa de poder se conectar através da internet com pessoas? Gente, é isso. Está aqui, a Michelle. Talvez, eu não me... Não criaria essa conexão se fosse o seu... O seu... Logotipo. E assim, ai, Dani, mas eu quero deixar meu logotipo. Ok, está tudo bem. Muitas marcas têm o logotipo, não têm o rosto e você pode ter o seu logotipo. Lembrando que ele tem que ser elegível, tá? Agora, em algum lugar você terá que ter você. Porque perfil que tem... Que não tem essa conexão, essa humanizada está por fora. Precisa ter esse lado pessoal, sim. Então, ó, já vi uma foto. Gostei também do seu arroba michelerocha.art. Não tenho o que falar dele. Beleza. Mi, uma barrinha, letra e ilustração. criar e compartilhar. Feito à mão, com carinho. E aí tem quadros, MDF, aquarela, personalizados. Aí o seu arroba, envio para todo o Brasil e orçamento. E um linkzinho. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a gente pode melhorar um pouco. é... Porque, assim, é aquela velha história. Quanto mais objetivo e claro for, mais... Melhor. Melhor e mais fácil a comunicação. Quando as pessoas entram no teu perfil, elas podem bater o olho e olhar tudo isso. Mas pode ser que seja muita informação e a pessoa também desista. É aquela velha história, né? O Instagram... O tempo que a gente tem aqui na internet é muito... É muito valioso. A gente precisa fazer um minuto virar minutos. É o que muita gente fala. Então, fazer com que a pessoa leia e queira ficar e não fazer com que a pessoa leia e queira sair, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Criar e compartilhar é uma frase. Feito à mão, com carinho, é outra frase. Eu deixaria uma das duas ou unir... Juntaria as duas numa frase só, sabe? Eu não sei qual das duas. Aí vai de você. Qual que você acha que tem que ser mais... Que é mais a sua identidade. O criar e compartilhar é como se fosse o slogan da sua Michelle, né? E... E assim... Pode ser... Se ele é importante pra você... Eu, de repente, criar e compartilhar feito à mão. Sabe assim? Alguma coisa... Eu deixaria numa linha só. É isso que eu estou querendo dizer. Pra ficar menos... Porque é que agora talvez... Aqui no computador aparece inteirinho, né? Mas talvez... No celular, não. Ele aparece um ver mais. Então, assim... Tentaria diminuir essa quantidade de itens, entendeu? Mas, em todo caso, eu acho que o feito à mão ele é uma... Ele é uma informação importante porque... Quem são os clientes? São leigos, né? Muitas vezes, eles podem achar que o seu trabalho é feito... É feito no computador, não é personalizado. Então, eu acho importante. Então... Mas tentar diminuir mantendo essas informações suas. Quadros e MDF, eu acho isso a mesma coisa. Né? Tipo... Porque, ó... Quadros é um produto. O MDF é o material. Aquarela é uma técnica e personalizados é um... É uma... É um adjetivo do teu trabalho. Então, assim... É... Você tá falando quatro coisas diferentes aqui, sabe? Eu acho que o MDF ele pode ser descartado porque ele não precisa... O material, ele não precisa estar explícito aqui. E pode ser até que algumas pessoas não gerem valor ao MDF. Entendeu? Ele pode estar até acabando... Desvalorizando o teu trabalho. Entendeu? Porque a pessoa que é leiga ela enxerga o MDF como um material de fazer móvel. Entendeu? Então... Quadros personalizados e pode ser barrinha aquarela pras pessoas também saberem que você faz aquarela. Faz sentido isso? Faz, faz. Entendeu? Por mirocha. Eu... Eu... Eu descartaria isso mas se você quiser deixar tudo bem. É... Já tá mostrando quem é você aqui. O seu lado pessoal também tem que estar aqui nesse seu perfil. não com toda a... Não com todas as informações que tem no seu Instagram pessoal. Sabe? Mas... Tem que ter um pouquinho da Michelle aqui. Então... Eu não vejo muito motivo pra ter o seu pessoal aqui. Sabe? Talvez se você quiser deixar o seu arroba aqui nesse... Nesse... Seu post se apresentando é uma coisa. Mas... Eu acho que ele pode estar... Pode cair fora. Sabe? Entendido. Porque assim... Se você fosse uma pessoa que não tem sua foto que não tem seu nome vamos dizer que você é a... Na lousa e não... Você não sabe se é Dani ou se é Rafa. Entendeu? Aí... Pra eu criar essa humanização esse lado mais pessoal aí eu coloco o seu arroba. Mas como você já tem tudo isso eu descartaria. Entendeu? Uhum. Envio pra todo o Brasil acho legal e orçamentos e uma setinha pra baixo. Esse orçamento tá bem claro, né? Eu... Pra deixar um pouco mais poético você pode pensar numa frase pedidos sei lá me conte essa ideia vamos conversar sabe? Assim, alguma coisa ou então não sei alguma coisa que não seja pode ser isso? Pode. Mas eu gosto também de... Não é que tá errado, tá? Mas eu gosto também de alimentar um pouco essa criatividade de vocês pra tentar deixar a coisa um pouquinho mais fofinha. Entendeu? Sim, entendi. Ó, ela usa o Linktree que é um aplicativo que você consegue vou abrir ele aqui é um aplicativo que você consegue ter vários links tá vendo? Então ela tem contato por e-mail tem o WhatsApp e tem o Pinterest dela então isso é interessante se ela quisesse ter o portfólio dela em algum... também então são três links num link só por que isso? Muita gente aqui nessa live pode não saber mas o Instagram permite que você tenha um link só em todo o Instagram inteiro eles te permitem ter um link só e esse link tá aqui na bio então ela utilizou o Linktree que é um aplicativo pra levar pra três links Gostei das cores isso é muito importante gente identificar uma paleta de cores pra criar uma unidade vamos aqui na sua primeira esqueci o nome que o Rafa fala disso mas nas primeiras fotos que tem aqui qual a impressão que a gente tem? uma impressão muito boa primeiro você que é top ter isso seu trabalho feito à mão foto de processo olha que legal os rascunhos da Michelle isso é muito bom pro cliente que tá chegando ele já identificar que é um trabalho feito à mão não é um mais do mesmo sabe? aqui eu vejo que muitas pessoas tem só quadrinho, quadrinho quadrinho, quadrinho quadrinho, quadrinho aqui eu tenho uma diversidade de fotos isso é importante tem aqui foto da embalagem ou seja a pessoa bate o olho e já vê que tem que é feito a embalagem que ela pode dar de presente tá aqui né? isso valoriza o teu trabalho essa foto aqui são três quadrinhos que foram entregues juntos isso muito legal aí eu coloquei a foto mais perto de cada um nas próximas fotos aham é um carrossel isso, isso carrossel muito legal ficou porque olha aqui super clara a foto olha o contraste que bacana é um fundo branco e todos os quadrinhos pretos então assim tá um contraste muito legal com a moldura preta também então o que é legal disso? tá muito visível né? os quadros estão destacados muito legal essa foto e muito legal essa composição também porque é ilustração lettering ilustração você que criou ou o cliente que pediu? não o cliente pediu essa ideia e eu criei muito sim mas a ideia é de uma loja de doce né? e eu fiz a ilustração isso aí é do logo dela né? o potinho que ela vende os doces e aí eu criei a ilustração muito legal porque você equilibra né? em vez de ficar só lettering 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 fica uma composição bacana ilustração ilustração e um lettering no meio adorei muito bom muito bom mesmo aí aqui tem um lettering seu feliz ano novo aqui tem o seu trabalho de aquarela que é o que você com um videozinho mostrando mostrando o material quando você a sua ideia aqui é ter clientes que comprem o seu trabalho quando você mostra o material que você utiliza é muito bom nesse caso porque o cliente tá vendo que é um trabalho feito à mão né? você não tá ensinando a usar isso você tá ensinando você tá mostrando o que você usa então isso inspira e gera valor pro teu trabalho ficou lindo esse vídeo muito legal que você se preocupa com o fundo ó esse fundo aqui tá um fundo neutro muito bom ó vamos ver aqui mais uma aqui já tá diferente daqui né? é eu tô organizando agora de novo é essa preocupação ela é super válida porque mas isso assim é uma tô vendo aqui um todo é uma muito lindo teu trabalho obrigada é uma oi 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 voltou voltou então é uma preocupação que a gente tem que ter essa essa clareza essa um feed um feed não é um feed organizado não é pra você ficar presa em tipo uma foto de trabalho uma foto de encomenda uma foto mais clara não é pra ficar preso nisso mas se preocupar com a aparência do teu feed é bom sabe? é agradável pra quem tá olhando quando eu chego aqui eu tenho vontade de descer aqui eu já fico me perguntando porque tem muita informação sabe? intercalar intercalar algumas fotos com umas fotos mais vamos dizer não poluídas mas com muita informação com fotos mais neutras sabe? mais claras isso é isso o olhar faz a gente querer ficar tipo assim isso aqui é uma foto que é uma foto é clara é uma foto é limpa então por exemplo se ela tivesse aqui tá vendo? nesse meio aqui estaria dando um intervalo e isso é importante pro feed mas não é algo obrigatório também mas é importante a gente se preocupar com isso isso é aparência agora falando de trabalhos eu adorei porque você tem bastante coisa aqui você não tá postando só quadrinho posta embalagem posta material posta quadrinho posta a folha posta o trabalho contextualizado no caso aqui árvore de natal embalagem de novo uma foto deixa eu ver o que é isso é um videozinho um videozinho que tá alguma coisa pessoal sua que você trouxe com alguma informação com alguma mensagem bacana isso é legal também porque mostra um pouco do seu lado pessoal ó legal isso o que é briefing então ela tá aqui mostrando pras pessoas que tão seguindo ela que que é o briefing então assim o que que eu acho aqui né nesse conteúdo ele é importante ele é importante porque o seu cliente ele precisa saber que é uma etapa de trabalho mas como é como é que você torna essa chamada aqui esse título aqui mais atraente pro cliente então por exemplo sei lá essa é uma das etapas de trabalho ou então assim como como que a gente como que eu posso como que eu posso te tô pensando aqui uma forma que uma pergunta que o cliente faria como que você sabia que podemos pensar no seu projeto juntos sabe é uma chamada mais didática pro cliente que é leigo entendeu entendeu ele porque eu isso aqui me chama atenção isso aqui porque eu sou do nicho porque eu sei o que isso significa ou a pessoa que quer aprender que quer aprender ela vai olhar isso mas o cliente ele não vai olhar isso e como fazer pro cliente olhar esse conteúdo fazendo uma pergunta que que seja mais didática pro cliente entendeu entendi que legal videozinhos mostrando isso aqui é muito interessante mostrando o processo é o que a gente fala bastante muito legal deixa eu dar uma olhadinha na sua legenda vamos ver aqui ó ela tá contando história finalmente hoje foi o dia do nosso amigo secreto como você estava ansioso foi incrível um de cada cantão ó você tá contando história isso é muito bom deixa eu ver aqui desse desse que aqui que você fez o que você conta final de recesso agenda 21 aberta aquela sensação como se não estivesse oficialmente esse foi no último quadro eu fiquei completamente apaixonada o cliente também então eu falei isso na primeira na primeira consultoria que eu fiz que é conta a história desse desses quadros faz um post novo você pode fazer até um post novo por exemplo pegar uma dessas fotos aqui que você que não estão no carrossel que não tá na capa e você pode fazer um post novo contando a história ah esses quadrinhos foram pra o que você falou que é um restaurante é uma loja de doce né então pra uma doceria a cliente pediu assim assim assado contar como é que foi o processo de criação desse briefing entendeu isso vai fazer com que pessoas que comecem a te seguir fiquem inspiradas a ter também vamos dizer que alguém que tenha uma um café fale nossa eu posso ter isso de café um café aqui um grão de café aqui e uma frase entendeu então você vai estimular essa informação que você trouxe essa informação que você trouxe aqui ela é importante que a sua agenda de 2021 tá aberta é mas mas talvez essa informação poderia ser um post tipo esse aqui entendeu tipo bem esclarecido bem pra todo mundo ver entendeu deixa eu dar uma olhada nos seus destaques orçamento embalagem processos detalhes feedback legal então quem entra no teu perfil já sabe como se orientar através desses destaques deixa eu ver seus stories está mostrando como é que alguns testes brincando também no stories isso é legal porque cria uma conexão estou tentando aparecer mais boa gostei que tem um fundo padronizado eu gosto disso acho que cria uma organização você pode mesclar isso com uma foto ou outra que não seja isso sabe pra dar uma quebrada porque quando a pessoa entra vamos dizer que você tivesse dez respostas sempre com esse fundo dá uma cansada uma coisa que eu descobri um dia desses você sabe por que que o stories é você sabe por que que o stories só permite quatro stories quando você vai fazer peraí deixa eu colocar aqui só um minuto sabe por que que o stories permite só quatro videozinhos antigamente ele permitia vários lembra é verdade hoje em dia ele só permite quatro e sabe por que porque ele quer que você mude o filtro ele quer que você mude o ele quer que você mude o o cenário ele quer que ele não quer que você fique sempre fazendo entendeu a mesma os mesmos efeitos então tenta sempre criar algumas coisas diferentes aí você pega o fundo padronizado responde aí pega uma outra foto aí você fica criando essa pra não cansar muito as a sua audiência mesmo e e como é que tá a sua divulgação dos seus trabalhos você fica só no instagram por enquanto é mais no instagram mesmo tá então todo mundo que vem pegar trabalho pedir trabalho pra você é pelo instagram é instagram e amigo de amigo que vai igual vocês falam né trabalho chama trabalho tá e eu também no meu pessoal também posto um pouco tá então eu acho que você pode começar também explorar o que que acontece o instagram ele é o local onde as pessoas vão sempre poder encontrar a michelle é tipo o seu local ali só que como é que você pode chamar mais pessoas pro seu trabalho então é isso ir pra marketplace grupos da sua cidade que tenha no facebook que tenha no whatsapp mostrando o seu trabalho pra outros estabelecimentos deixando ou não é consignado que fala eu acho esqueci como é que fala mas deixando pra venda ou então você é que hoje em dia você faz quadrinhos mas se você quiser fazer cavaletes se você quiser fazer paredes e aí você oferecer o seu trabalho aí na sua cidade pra quê? pra que mais pessoas conheçam você fora do instagram e aí elas vão vir pro seu instagram então a grande missão do artista de letre é fazer com que o seu público aqui no instagram sejam clientes e não sejam artistas né e tá tudo bem ter os artistas tá tudo bem as pessoas vão te seguir porque a gente acaba se inspirando uns nos outros né mas mas a gente também tem que ter um pouco dos clientes aqui sim deu pra deu pra ajudar deu pra esclarecer muito nossa muito muito obrigada imagina você tem mais alguma dúvida? não acho que esclareceu todas até agora no final também tinha essa de como chamar mais clientes mais pessoas pra conhecer meu instagram e o o o o conteúdo nosso do artista que quer vender ele tem que tá focado no conteúdo pro cliente e não pro artista essa é uma grande confusão que todo mundo faz e é um grande desafio mas é isso você tá no caminho é postando seus produtos mostrando seu processo mostrando contando a história do teu trabalho e é um a evolução o crescimento ele tem que ser ele é aos poucos mesmo adianta a gente querer começar e já ter uma quantidade enorme de clientes é uma coisa que vai criando o boca a boca a indicação por indicação pega depoimentos de pessoas que seja assim tipo Michelle adorei obrigada já é o que isso gera gera que as pessoas que estão te olhando que você realmente tem trabalho que você realmente cria todo dia que você realmente tem uma e eu acho que mesmo ter um marketplace ou ter um site hoje em dia a gente consegue criar sites com muita facilidade gente com preço muito acessível existem muitas plataformas que você você mesmo consegue fazer é eu já tava pesquisando isso já realmente tem faça isso faça o shopping no Instagram e é isso bora bora pra cima e bora que tem 2021 aí incrível pra gente colher muito resultado amém se Deus quiser então tá bom Michelle muito sucesso pra você obrigada agradeço muito um beijo beijo e aí galera vocês gostaram que bom o salário de consultoria ficará salvo muitos ensinamentos sim estará aqui no nosso feed assim que acabar nossa eu tô querendo entrar na área mas por enquanto estou fazendo por hobby dicas muito boas obrigada Dani que bom você já foi picada pelo bichinho do lettering que dá pra do empreendedorismo com lettering isso é muito bom a maioria das pessoas quem aqui que trabalha com lettering começou por hobby eu acho que 90% das pessoas começaram por hobby então você não está sozinha o caminho é exatamente esse começa por hobby quando você vê você já tá vendendo você vê a Michelle ela falou que começou em abril por causa da pandemia quando foi lá eu não lembro se ela falou mas no fim do ano ela começou a vender é isso que vai acontecer e aí depois que as suas primeiras encomendas aparecem você começa a ter mais encomendas mais trabalhos porque trabalho chama trabalho também fiquei triste com a Marcia mas a gente tenta numa próxima ó a letra da Valesca que falou comecei por hobby a arte da Lili falou ainda me sinto perdida em vender também estou por hobby a arte da Lili então ó faz o seguinte acompanha todas as lives que estão acontecendo as lives de aquecimento dessa semana e da semana que vem e participa da maratona meu letra lucrativo em 2021 porque você tem certeza que com todo esse conteúdo você vai começar já a entender o caminho pra você começar a vender seu trabalho hoje a live da noite 977 da noite como é que a gente porque que o letra é uma arte lucrativa então você vai começar a entender as formas de monetizar o seu trabalho então não perde se você ainda não está inscrito na maratona se inscreve as minhas dicas de hoje vou pôr em prática eu estou gostando da galera que está falando aqui que começa pelo hobby que está na fase do hobby mas que tem aí estou no hobby ainda então sabe que tem prazo para acabar a parte do hobby para já começar a empreender com o letra trabalho chama trabalho estou lendo aqui vocês olha que legal Dani não tem experiência faça scrap deve ser scrapbook e quero aperfeiçoar minhas tags incluindo o letra qual sua dica? muito bom o letra ele pode ser sim pode unir o letra com outras artes aquarela scrapbook crochê bordado tudo isso você pode ter letra então a minha dica é participa do aquecimento e da maratona porque você vai entender tudo como começar realmente não perde de verdade ó a Ju Silveira 77 falou comecei por terapia hoje é profissão que massa galera bom muito obrigada por participarem da live hoje comigo live de consultoria amanhã de manhã tem mais teremos toda essa semana eu estou adorando fazer essas lives com você com vocês espero que a gente esteja ajudando tenho certeza que tem muita dica sacada de valor aqui então participem para vocês poderem ser chamada tem que estar ao vivo aqui com a gente tá bom hoje à noite 77 a gente tem a nossa live de como porque o letra é uma arte lucrativa a gente espera vocês também não perdem tá porque as lives da noite ficam disponíveis apenas por pouco tempo e é isso gente um beijo para vocês e até mais um bom dia tchau